Como eu já disse em outras aulas e em lives, a Olimpíada Brasileira de Astronomia é uma das maiores Olimpíadas do mundo. E uma das partes dessa Olimpíada é a Mostra Brasileira de Foguetes. Quem participa dessa Olimpíada? Todos os alunos, desde o primeiro ano do ensino fundamental até o último ano do ensino médio. Este ano, a Olimpíada pode ser feita de forma, a Mostra Brasileira de Foguetes pode ser feita de forma real ou virtual. Se for virtual, é utilizando o software OpenRocket. Você quer participar? Você vai participar, né? Tem que participar. Então só espera a vinheta rapidinho que eu te ensino como mexer no OpenRocket. Show de bola, né? Já voltei. Então, da mesma forma que a OBA, a Mostra Brasileira de Foguetes, foi criada pelo João Batista Garcia Canale, que hoje é o atual presidente da OBA. Se você quiser um tutorial completo do OpenRocket, ele fez um tutorial, vai estar na descrição do vídeo. Se quiser mais aulas, tem mais aulas do OpenRocket no canal OBA MobFog oficial. Beleza? Vai lá, dá uma olhada. Na descrição do vídeo também vão ter as regras. Presta atenção numa coisa. Atualmente, atualmente, o Brasil é o sexto país do mundo quando a gente trata de indústria aeroespacial. Olha que louco isso. No hemisfério sul, é o maior país do mundo. Então, é quase que uma obrigação sua participar dessa amostra de foguetes. Fora isso, quem é do primeiro, segundo, terceiro ano do ensino fundamental? Então, deixa eu falar com os papais e as mamães. Incentive o seu filho, a sua filha a fazer isso daí. Eu vou dizer, eu tenho um enteado de seis anos de idade, ele ainda não pode participar da MobFog. Mas ele fica mexendo no OpenRocket. Ele só não consegue ler o que está escrito. Mas ele consegue montar o foguete. Você vai se surpreender com o seu filho e com a sua filha. Quer ver como é que é? Olha só. Eu posso até dizer, né? Eu aprendi o OpenRocket com um aluno meu, de verdade. Eu sei ouvir os tutoriais e tal, mas foi um aluno meu que ensinou pra mim e que acabou ensinando os meus outros alunos. É o Vitor Eduardo, que é da seleção brasileira. Ele vai representar o Brasil na Olimpíada Latino-Americana, no final de novembro. Você vai lá e coloca no seu navegador openrocket.info, vai abrir a página. Baixa o software no seu computador e ele vai abrir este carinha aqui. Esse aqui. Aí, esse aqui. Legal. Ele vai abrir isso, tá vendo? Você tem que seguir só algumas regras. Então, primeira regra importante. Ele tem que ter estabilidade entre 1 e 3. Virgínia, onde é que está a estabilidade? Você vai prestar atenção aqui, tá vendo? Opa, não. Aqui, tá? Aqui, nesses quadradinhos aqui, tá bom? Nesses lugares. Professor, onde vai estar a estabilidade? Vamos lá, vai estar aqui. Está certo? Essa estabilidade tem que estar entre 1 e 3. Aqui, nesse lugar, você vai ter o foguete. Aí, você tem o tamanho. Está vendo? O tamanho mínimo do foguete tem que ser 29,5 cm. Porque são 20 cm para experimentos, 9,5 cm do motor. O motor pode ser um só, que é o estes. Eu vou mostrar, tá bom? Diâmetro mínimo, o diâmetro do foguete tem que ser 5 cm. Tá? Bom, pode ser maior que 5? Pode ser? Pode. Pode ser menor? Não dá. Por quê? Porque a parte de experimento tem que ser 20 cm de comprimento, 5 de diâmetro, tá? A massa. A massa tem que ser, presta bem atenção, tá? No mínimo, 200 gramas. No mínimo, 200 gramas. Pode ser 1 kg? Pode. Pode ser 10 kg? Pode. Pode ser 100 gramas? Não pode, tá? E aqui, vamos lá. Deixa eu ver se eu acerto. Errei. Aqui. Boa. Aqui, você tem o apogeu. É isso que você vai se preocupar. É isso que o seu professor... Você vai fazer o foguete, vai mandar uma foto para o seu professor ou para a sua escola. E aí, é isso que ele vai digitar. Ele vai ver se todas as regras foram seguidas e vai digitar o apogeu. Não é legal? Então, vamos montar? Vamos lá. Vou te ensinar a montar. Você tem a ogiva, tá vendo? Tubo do corpo, transição. Então, a ogiva, ela é muito interessante. Ela precisa ser montada. Você vai colocar ela primeiro. Ela é a parte que corta o ar, tá? Tem várias formas e tal. A gente já volta aqui. Aí, você pode colocar uma transição agora para o tubo. Não tem problema, tá? Geralmente, transição é usado para melhorar a estabilidade. Ou até para a gente fazer foguetes de mais de um estágio e tal. Nesse caso, um estágio só, tá? Você vai colocar o tubo do corpo. Olha que interessante. Esse tubo, lembra que eu falei? Ele precisa ter 29,5 cm. Porque são 9,5 cm do motor e 20 cm para fazer os experimentos. Então, você vai brincar aqui, ó. 29,5 cm. 5 cm já está. Beleza. Agora, olha só. O que você vai fazer? Você vai colocar o motor. Você vai aqui em cima, ó. Está vendo? Motores e configuração. Vai falar que você quer colocar o motor no tubo do corpo. Vai clicar aqui em nova configuração. Selecionar o motor. Aí, você vai ver que interessante. Olha só. Olha que louco. Aparece um monte de motor. Um monte de motor. O senhor pode usar qualquer motor? Não. Você pode usar o motor que ele manda usar. Na prova. Mas, para você brincar. Nossa. Você quer brincar. Você quer construir o Saturno 5, por exemplo. Tenta. Quer construir foguete de dois estágios. Três estágios, né? O Falcon 9 tem três estágios. Tem nove motores. Então, dá para montar? Dá para tentar montar algo assim? Ah, dá. O que a gente vai usar é o Estes. Está vendo? Aí, você vai procurar aqui. E9. Legal, ó. 9,5 cm é igual a disso. Está vendo? Você vai colocar esse motor. Você pode brincar. E aqui, enfim. Aí, é contigo. Eu não vou brincar com nada. Eu não vou te ensinar aqui a fazer o melhor foguete. Existe. Depois, eu posso até, depois que passar a Olimpíada, fazer uma aula para montar o meu foguete. Ia ser legal, né? Mas, agora não. Agora não é a ideia. Por que eu pus o motor antes de mexer na ogiva, antes de mexer no tubo? Pelo seguinte, ó. Aqui, ele vai me dar o apogeu já. Está vendo o apogeu? O apogeu está... Deixa eu ver se está aqui. Está aqui. Boa. Está vendo? Ele está me dando o apogeu. Aí, você vai mexer nisso para ele ir melhorando o apogeu. Então, por exemplo. Dois pontos importantes aqui, ó. Centro de gravidade e centro de pressão. Aqui é onde vai estar... Então, por exemplo. Quando o centro de pressão, centro de forças, né? Estiver muito distante do centro de gravidade, a chance do foguete girar é muito grande. E aí, o apogeu é pequenininho. Está vendo? O que vai fazer melhorar a estabilidade, por exemplo? Bom, você vem aqui e clica em motor. Clicou em motor. Projeto foguete, clica em motor. Vamos colocar a letinha. Olha. Olha que legal. Pode colocar até de forma livre. Não importa. Tá? Vou colocar aqui, ó. Legal. Olha. Já melhorou um pouco a estabilidade. Melhorou bem a estabilidade. E o gênio, eu posso pôr mais de três aletas? Pode pôr quatro. Pode pôr cinco. O seis. O sete. Olha o sete pra onde foi. Ô, professor, eu não entendi direito. É assim, ó. Vamos ver o foguete? Ó, aqui é criançada pira. Aqui pira. Ah, mentira, criançada. Eu piro quando eu faço isso. Ó, vista lateral. Olha se você pegar a vista traseira. Agora, olha que mais legal ainda, ó. Você pega o 3D inacabado. Olha. Aqui aparece o motor. Olha só, a ogiva. Você quer ver o foguete acabado, ó. Figura 3D. Olha que interessante. E dá pra você rodar, tá vendo? Ó, você clica nele e vai rodando. Então, ó. Gira, gira. Então, esse aqui é um... Tá quase pronto, né? Professor, eu posso colocar mais aletas? Ah, pode. Claro que pode. Vamos colocar? Como eu disse, eu não vou montar um foguete real. Mas, ó. Vou colocar mais aletas aqui. Sei lá. Fiz isso. Tá vendo, ó. Só que aí eu quero colocar elas pra cá, ó. Tá um pouco. Tá vendo? Olha, olha, olha pra onde foi o apogeu aqui. Que horrível. Mas você pode colocar. Vai colocando aqui, você vai mudando a forma. Tá? Não é proibido. Isso não. Agora, eu pus isso pra você perceber uma coisa. Clicou aqui, ó. Ah, Virgílio, vou converter pra forma livre. Ou... Olha que legal você converte pra forma livre, ó. Põe a forma aqui. Olha, dá pra você mexer aqui com o mouse. Então, você mexe e ele vai calculando ali embaixo. Nossa, o senhor ficou bem ruim, né? É, ficou. Mas aqui a ideia é ir brincando. A ideia é ir brincando. Virgílio, essas aletas aí não deu muito certo. Tira elas. Posso tirar. Mexe na outra. Fecho na outra, ó. Acertei pra forma livre. Legal. Forma. Aqui, ó. Se der ruim, a gente volta. Ó, 350, 347, 335. Mexe aqui. 367, 380, 83. Olha que legal. Tá? Professor, eu quero mexer, eu quero alterar aqui a posição do centro de gravidade. Você pode aqui ou na ogiva colocar um componente de massa. Ah, verdade. Vou colocar um componente de massa. Tá vendo? Ó, você vai mudando. Tá calculando. Tá? Bom, pra você chegar, ó. Nós não chegamos ainda em 200 gramas. Tá? A gente tem que chegar nos 200 gramas. Então, legal. Componente de massa. Tira ele daqui. Professor, material do foguete. O que é legal usar? Eu fiz um foguete aqui de papel. Tá vendo? Ó, deixa eu ficar grande. Fiz um foguete de papel. Mas você pode fazer um foguete de titânio. Hum, mas não vai dar bom não, né? Não, vai ficar pesado demais, né? Agora, tubo azul, ó. Adoro tubo azul. Olha que legal. 213 gramas. Já deu a massa. Tá? É, tilha, titânio, enfim. Ah, Virgílio, faz de PVC, né? Tubo de PVC é o mais comum, verdade. Ó, 221 gramas. Então, você já começa a perceber onde tá. Agora, olha a estabilidade. A estabilidade é uma coisa que vai ser um pouquinho mais complicado de você ajustar. Como eu disse, não tô aqui pra isso agora. Tem que ficar entre 1 e 3 aqui. Tá? Então, o que você vai fazer mesmo? Vamos voltar? O que você vai fazer? Coloca a ogiva. Coloca o tubo. Coloca o motor. Começa a brincar. Ah, Virgílio, eu posso mudar a forma da ogiva? Pode. Ó, eu gosto muito dessa, da série de REC. Eu gosto, né? Acho legal. Mas tem a série parabólica. Tem o cônico. Enfim, você pode colocar o que você quiser. O elipsoide. Professor, eu posso mudar o tamanho da ogiva? Pode também, ó. Olha que interessante. Olha pra onde tá indo, ó. Mas, Virgílio, Olha o diâmetro que tá acontecendo. Bom, vai ter que pensar nisso. Bom, mas, lógico, você pode. Professor, eu posso colocar, então... Aí, o que você poderia fazer também? Você poderia colocar um elemento de transição aqui. Você coloca uma ogiva fininha, um elemento de transição, e um tubo maior. Fica a dica aí pra você brincar. A minha... A função dessa aula é tirar o teu medo do Open Rocket. Se você tinha algum medo do Open Rocket, não pode ter mais medo do Open Rocket. Por quê? Porque é um software muito legal. Mas é muito legal. É impressionante, assim. Você consegue fazer coisas absurdas. Foguete de mais de um estágio e tal. Pra Mobifog, você vai montar o foguete certo. Vai melhorar o apogeu. Vai deixar ele voar um quilômetro de altura. Enfim, um quilômetro e meio. Não, professor. Vai? Será que dá? Não vou te falar quanto dá, né? Na verdade, eu nem sei. Eu sei quanto eu conseguiria, talvez. Quanto alguns alunos já conseguiram, mas não sei. Não sei se existe um limite pra isso. Se alguém já calculou o limite. Vai que você consegue fazer um foguete de um quilômetro e meio de apogeu. E a nossa agência espacial resolve perguntar pra você o que você fez. Isso é muito legal. Como é que você pensou? Porque isso aqui tem muita física. Tem muita física. Você pode pensar na física do negócio. Então, se você é pai, mãe, de um aluno, uma aluna do ensino fundamental, lá do início, vai ensinando um pouquinho. Mostra o que é. Por exemplo, centro de gravidade. Sabe como a gente faz no foguete real? A gente coloca um fiozinho. Aí você coloca um fio prendendo o foguete. Na hora que ele fica na horizontal, você achou o centro de gravidade. É uma maneira de você ensinar o que é centro de gravidade, o que é ponto de equilíbrio pro seu filho, pra sua filha. Isso é muito legal de fazer. Tá? Então, espero ter ajudado. Espero ter te ajudado. Espero ter te convencido de que a amostra brasileira de foguetes é importante, não só pra você, mas pra mim, pra galera da OBA, e pro país todo. Então, não pode deixar de fazer. Vai lá, canal OBA Mob Fog Oficial, se inscreva, procure lá os vídeos, se inscreva no meu canal também, por favor, tá? Comenta. Ah, e um desafio. Vamos lá? Vou lançar o desafio. Quer montar um foguete legal? Achou que montou um foguete legal? Astrobiofísica.gmail.com Me manda foto. Me manda. E comenta aí embaixo. Olha, professor, tipo, passou? Deu dia 13, né? Ah, você quer... Você acha que tá legal? Coloca lá. Meu foguete deu 500 metros. Meu foguete deu 600 metros. Pô, nossa, Virgínia, meu foguete voou 10 metros só. Dá risada. Não tem problema, tá? Coloca aí nos comentários. Vai estar tudo... Os links aí, os links das regras, da inscrição na OBA, dos vídeos tutoriais, tudo aí na descrição. E espero te ver nas próximas aulas aqui do canal. A gente vai continuar falando. Se você é do ensino fundamental, lá pro final, do ensino médio, espero que você consiga ir pra seletiva. E, se não, espero que todos vocês que estão assistindo consigam medalhas. É muito legal ganhar uma medalha olímpica. É isso. Obrigado pela presença, pela paciência. E até uma próxima. Tchau, tchau.